Tô aqui relaxando minha cabecinha Vocês devem imaginar como tá aqui, né? Cheio de coisa Gente, ó Eu vou perder o leilão do Neymar Eu vou perder... Ah, a Simone vai... O Cacá já me ligou aqui me esculhambando O amor da minha vida, que é a Simone Eu vou perder o aniversário dela Não fui pra Cannes Pra um evento foda da Europa Não fui pra Cannes, pro Tapete Vermelho de Cannes Três coisas que eu estou deixando de ir Pra fazer essa Casa da Barra Então eu quero todo mundo assistindo, viu? Pode anotar aí, bota no alarme Terça-feira, eu quero uma explosão de audiência Certo? Então só pra vocês verem, assim De tantas coisas que eu abdiquei importantes De estar pra poder fazer essa Casa da Barra pra você Por isso tô aqui descansando hoje e amanhã Pra terça voltar com tudo Sabe uma coisa que eu tô fazendo também? Um segredo aqui de bastidor O São João da Vila desse ano também vai servir Porque eu tô convidando uma galera bem aleatória Assim, da internet Porque vai ser através do São João da Vila Que eu estou montando a próxima temporada da Barra já Que já vai começar logo após o São João da Vila, inclusive Aí eu viajo, vou pra Grécia Que é um lugar que eu amo muito Chique, eles me chamaram novamente Aí eu vou, porque vocês vão comigo, óbvio Aí pronto, tiro esse tempinho de férias Voltando, já volto com a nova turma E aí nessa nova turma Vai ter uma galera completamente desconhecida Uma galera conhecida, já falei isso pra vocês Vai ter uma galera mais nova Vai ser um desafio pra mim também Gravar umas pessoas mais novas Tipo 18 anos, 19 anos Porque isso vai atingir um outro público Isso é importante E eu também tenho um É... Preciso atender esse público que me segue aqui Que quer ver essa galinha Tipo da dança, do passinho Sabe? É... Fazer essa mistureba toda Tipo, vocês tem noção Vocês fazem ideia De quantos fenômenos saiu da Vila E da Casa da Barra Quantas pessoas hoje estão literalmente Assim, tendo uma vida Meu Deus do céu Sabe, carros Que só grandes milionários têm Casas Viagens pelo mundo Contatos Sabe, funcionários Roupas de grife Gente, foram muita gente Muita gente Então assim É babado Então que as próximas pessoas que venham Elas Entendam Que é uma coisa assim Que milhões de outras pessoas Vão morrendo Vão conseguir chegar Às vezes Infelizmente Então é uma oportunidade assim Única Bizarra Sabe? É uma emissora de televisão Na internet É uma emissora É, estão perguntando aqui Por que não deixa pra fazer a casa Depois vai pra todos os eventos Porque meu coração Não tá dizendo pra fazer depois E eu obedeço meu coração Eu obedeço A minha energia Eu só obedeço Eu só obedeço Óbvio A Deus E depois o que meu coração está dizendo Ponto Esse sou eu Sabe? E eu sei que quando eu não faço Na hora que é pra fazer Não sai do jeito que minha energia Tá querendo Eu tenho essas coisas Tenho essas florestas Essas viadagens Vocês não sabem disso E primeiro o meu projeto Primeiro as minhas coisas Sabe? Tudo isso que eu falei pra vocês É muito mega importante Mas vocês são minha prioridade E eu quero dar um puta conteúdo Quero encher vocês de conteúdo Eu quero Vocês me dão muito Então eventos Coisas incríveis assim Eu comprei uma casa justamente Pra poder participar de todos E levar pra vocês Mas eu quero agora Quero dar entretenimento Quero fazer vocês rirem Quero se emocionarem Entendeu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí